Recife, cidade do saudoso Reginaldo Ross, Gilson Lima, conta pra vocês! Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade e o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valência, anunciação E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional Fala Reginaldo Ross Recife tem encantos mil É um pedacinho É um pedacinho É um pedacinho que deu mais lucro Ela é a cidade que viu surgir Três grandes heróis da nossa nação O negrão Henrique, o branco negreiros, o índio Felipe e o camarão Fala Reginaldo Ross Fala Reginaldo Ross, como é Recife As praias do Nordeste As praias do Nordeste São quentes, como as mulheres Recife tem encantos mil É um pedacinho É um pedacinho do Brasil É um pedacinho do Brasil É um paraíso tropical Tem Tem um acervo cultural De Porto Alegre até Boa Vista De Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, eu sei, tem muita beleza Eu sou de Recife, devo cantar A minha cidade e o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher E como tem mulher, Deus? Isso é o Brasil Muita mulher, muita alegria, muito futebol, muita cachaça Agora é importante a gente cantar o Brasil, cara O cara de Recife canta Recife O cara de Porto Alegre canta o Rio Grande do Sul O cara lá de Rio Branco canta o Acre Agora eu sou de Recife Eu tenho que puxar essa terra do meu lado, né? Vem, vem a Recife, vem